Olá, amigo do mecânico, meu nome é Rodrigo, gestor de negócios da Pérola Produtos Automotivo. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso lançamento lavagem ecológica a seco. O lavagem ecológica Pérola é para facilitar a sua limpeza a seco. O produto foi elaborado para limpeza em aeronaves, ônibus, barcos, bicicleta, carros, enfim. Com nanotecnologia e não abrasivos, assim que aplicado, forma uma película antiaderente, facilitando a finalização de qualquer tipo de produto, enceramento posterior. Itens necessários para fazer a limpeza, é recomendável apenas o produto, 5 litros de água e a toalha de microfibra. Lavagem ecológica Pérola, você vai economizar 300 litros de água. Para que seja uma lavagem 100%, por que é recomendável uma toalha de microfibra? Porque ela é 100 vezes mais fina que um fio de cabelo. É mais fácil para a aplicação e também para o acabamento. Além disso, não se solta fiapo e não enrisca a peça. Para que vocês tenham uma ideia do produto que será utilizado aqui, o lavagem ecológica, vou fazer uma marcação inicial aonde está o produto. Para que assim, feito o processo todo de lavagem a seco, vocês terão a noção de quanto foi utilizado esse produto. Então, para começar a aplicar o produto, sempre é necessário atentar a posição do gatilho, do off para o spray. Vamos começar a fazer sempre pelo teto, capô, as laterais e finalizando do borrachão para baixo. Para que tenha sucesso na aplicação e toda vez que surgem as primeiras dúvidas, é se o produto risca ou não. Eu vou mostrar para vocês com pouca quantidade. Nós vamos fazer sem ter problema nenhum. Segundo passo. Passar o produto com um pano úmido, que seria a toalha de microfibra. Só o peso da mão será necessário para fazer a limpeza. No segundo processo, nós vamos fazer a limpeza do pano. Lembrando que o produto é biodeagradável, não agride as mãos, por isso que eu não estou utilizando uma luva. E assim, o pano mais torcido, para fazer a finalização e a remoção da sujeira. Notem que eu não estou fazendo esforço nenhum. No terceiro passo, nós vamos utilizar a segunda toalha de microfibra totalmente seca e limpa. E assim vocês vão notar o acabamento como é 100%. Ativação do brilho, que é os sinais da nanotecnologia. Nesse processo, também não se força a toalha de microfibra. Aplica-se a seco, diretamente na peça. Bom pessoal, vou iniciar a lavagem pelo teto, que é recomendável. Sempre trabalhar em pequenas partes. Por exemplo, capô, teto, dividir em quatro partes. E aplicar sempre pela primeira parte, depois seguir na segunda, terceira e a quarta. Com a aplicação do produto. E o processo passo dois, que é a aplicação do pano semiúmido. E finalizando com o processo com a toalha de microfibra seco. Sempre em pouca quantidade. Sempre em movimentos leve, suave. Apenas para espalhar o produto. Lembrando que ele tem uma característica, que é o antidesmoldante. Que faz com que a sujeira venha diretamente para o pano. Segundo momento, lava-se esse pano e passa semiúmido. No passo dois, vamos finalizar com o pano também levemente. Só para remover o excesso da sujeira. E aqui vocês vão notar que não tem muita sujeira. Finalizando com a toalha de microfibra seca e limpa. Neste processo é notável o brilho imediato devido aos polímeros de cera. E formando a película antiaderente. Do borrachão para baixo, onde se acumula mais sujeira. Sempre é recomendável aplicar um pouco mais de produto. Vejam só pessoal, 20 minutos depois. A quantidade de produto que eu utilizei para limpar a L200. Então é isso aí pessoal, serviço finalizado. Espero que vocês tenham gostado. E o produto já está disponível no mercado do mecânico. Acesse agora o mesmo site e adquira o seu. Boa sorte. Estamos à disposição. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.